Segunda edição, apoio Banrisul, o grande banco do sul. Olá, boa noite. As autoridades sanitárias da capital estão em alerta para a proliferação do Aedes aegypti. É que o índice de infestação do mosquito atingiu um nível considerado crítico em Porto Alegre. E é bom mesmo ficar de olho, porque os criadouros do vetor da dengue, chikungunya e febre zika estão espalhados pela cidade, muitas vezes escondidos em casa. Jardim limpo e sem espaço para o mosquito. Assim deveria ser em todos os lugares, mas em pelo menos 15 dos 31 bairros monitorados com armadilhas, a realidade é outra. Segundo esta veterinária, os locais registraram um índice elevado da presença da fêmea do Aedes aegypti, responsável por transmitir dengue, chikungunya e zika vírus. Um alerta total de que por qualquer coisa de onde houver a introdução do vírus no município, nós corremos um sério risco de ter uma transmissão não só de dengue, como zika, chikungunya, qualquer uma das três e a outra coisa que hoje nos assusta bastante é a questão da febre amarela. Não existe uma consciência das pessoas, porque se existisse, nós iríamos ter um reflexo de não deixar disparar esse índice. Para ajudar a conscientizar a população, o Telesaúde da URGS mantém há mais de um ano o site RS contra a Aedes. Tem áreas para profissionais da saúde que pode ser alguém que quer instituir na sua unidade de saúde um grupo de apoio, ou treinamento para os agentes comunitários, ou treinamento para a população, para professores. Já por outro lado, se é um paciente que está tirando uma dúvida sobre uma doença, quer saber se o sintoma tem sentido ou não, ele vai poder entrar ali, vai ter materiais específicos sobre a doença. Além do site, um aplicativo para smartphone ajuda a combater o Aedes no seu principal criadouro, as residências. O mais interessante do aplicativo é que, por meio de um questionário, o usuário consegue identificar quais os lugares em sua casa que podem se transformar num criadouro da fêmea do mosquito. E para que esses locais sejam verificados semanalmente, também é gerada uma lista de tarefas, como, por exemplo, limpar os pratinhos das plantas e, é claro, tapar o lixo. Apesar de não usar a tecnologia, seu Valdir não fica para trás. Não deixar a água parada naqueles potesinhos dos vasos. Desde o início do ano, já foram registrados 17 casos suspeitos de dengue em Porto Alegre. Mais da metade já foi descartada. A frota de automóveis do Rio Grande do Sul cresceu 2,7% no ano passado. Foi a menor variação dos últimos 13 anos. Um levantamento divulgado pelo Detran revela que o número de veículos circulando no Estado chega a 6,4 milhões de unidades. Conforme o departamento, a menor expansão da frota está relacionada à crise econômica e também à possível mudança de hábitos da população, que começa a abandonar o transporte individual em função dos congestionamentos, custos de manutenção e falta de estacionamentos. Começou hoje em Brasília o processo de renegociação da dívida do Estado com a União. O governador Sartori saiu otimista do encontro com o ministro da Fazenda. Ele espera fechar o acordo com o governo federal em duas semanas. Uma reunião entre o governador José Ivo Sartori e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deu início às discussões sobre as contrapartidas do Rio Grande do Sul para aderir ao plano de recuperação fiscal lançado pelo Palácio do Planalto. O acordo prevê carência de três anos no pagamento da dívida. O Estado já tomou uma série de medidas muito relevantes e muito abrangentes dentro do plano de ajuste fiscal. Portanto, acreditamos que o processo de elaboração do plano e formatação da solução seja relativamente rápida. Essa repactuação nova que nos vai dar três anos, evidentemente vai ter as contrapartidas do Estado. Felizmente, nós já fizemos boa parte destas ações e as outras que virão para garantir a prestação de um melhor serviço público à sociedade gaúcha e também criar as condições do saneamento financeiro do Estado do Urgansu. Neste mês, o Estado retoma o pagamento mensal escalonado das parcelas da dívida, conforme projeto de renegociação aprovado na Câmara dos Deputados. Desde julho, o governo gaúcho também vem repassando à União outros 40 milhões de reais por mês para compensar o período em que o Rio Grande do Sul deixou de pagar a dívida, entre abril e junho do ano passado. E a Assembleia Legislativa do Estado troca de comando na próxima semana, quando sai das mãos do Partido Progressista e passa para o Partido dos Trabalhadores. Hoje, a atual presidente fez um balanço da sua gestão. Silvana Kovati, do Partido Progressista, deu destaque para o investimento de 9 milhões em infraestrutura e serviços. E na economia, em alguns setores, como a redução de 25,5% no gasto com diárias dos deputados e 1,5 milhão em contratações de serviços pelos pregões públicos. O momento mais tenso da gestão de Kovati na presidência da Assembleia foi a votação do pacote do governo em dezembro do ano passado. Foram 60 horas de discussões antes e durante a votação. A Assembleia aprovou a extinção de nove fundações. A votação dos projetos prossegue em fevereiro, após o recesso do Parlamento e já com o deputado Edgar Preto, do Partido dos Trabalhadores, na presidência da casa. Cinco pessoas foram presas nesta terça-feira em uma operação de combate ao roubo de veículos na zona norte da capital. Foram apreendidas armas, munição e drogas. Segundo a polícia, os detidos fazem parte de uma organização criminosa suspeita de ter roubado pelo menos 30 carros no último trimestre. A maioria dos crimes ocorreu nos bairros Rubemberta, Sarandi e Petrópolis. E depois do intervalo, veja como fica o tempo amanhã em todo o estado. E ainda, a Jergs determina desconto na conta de água para consumidores que ficaram sem abastecimento. É daqui a pouco. Amanhã, a passagem de uma frente fria pelo estado deixa o tempo instável. A chuva começa ainda pela manhã na metade sul e a tarde se espalha para todas as regiões. Há risco de temporais isolados com vento forte e raios. Em Novo Hamburgo, o calor não dá trégua. Máxima de 34 graus. Já em Passo Fundo, a temperatura não deve passar dos 29. O mesmo acontece em Cachoeira do Sul, na região central. Em São Borja, no noroeste, os termômetros atingem a marca dos 30. E em Pelotas, a temperatura varia dos 20 aos 28 graus. Mais de 1 milhão e 29 mil gaúchos vão ganhar desconto na conta de água em março. Segundo o IBGE, este é o número de moradores dos sete municípios que ficaram sem abastecimento entre dezembro de 2016 e o início de janeiro deste ano. A Corsã ainda pode recorrer da decisão da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, a GERGS. O impacto do abatimento deve chegar a 4 milhões de reais. A Carla está de férias, mas acordou cedo e já verificou as mensagens do grupo de vizinhos na rede social. O aviso de falta d'água amanhã acelerou os afazeres que já são rotina com o desabastecimento constante. Em geral, a máquina de lavar, os baldes e até uma piscina que ela comprou neste ano são reservatórios para amenizar as dificuldades de quem mora nesta região de Gravataim. Muitas vezes é muito tempo sem água, a gente acaba comprando água e às vezes no mercado falta água para vender porque todo mundo comprando. Eu acho humilhante, humilhante pelo fato de a gente pagar, estar sempre em dia com a nossa água. Foram as reclamações de dezenas de moradores da região metropolitana e do Vale dos Sinos que motivaram a resolução da GERGS. O desconto somou de 3 a até 13 dias de desabastecimento de água em 7 municípios conveniados à agência reguladora. Ela tem um efeito pedagógico, educativo e também punitivo, coercitivo. Por quê? Porque é justo fazer esse abatimento dos dias de não fornecimento de água, é o mínimo que pode ser feito, porque o consumidor ele paga para um serviço que tem que ser contínuo, perene, com segurança e com qualidade. A resolução garante o ressarcimento na conta com vencimento em março, para os moradores de Gravataí com desconto de 43%, Viamão quase 42%, Cachoeirinha pouco mais de 20%, Alvorada, Estância Velha e Taquara 10% e Campo Bom 9%. A Corsã tem o prazo de 15 dias para o recurso administrativo e depois disso ainda pode ingressar na Justiça. Por enquanto, a companhia informa que está analisando a decisão e não confirma se vai conceder o desconto ou recorrer da decisão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2020, a população com mais de 65 anos vai ultrapassar a de crianças abaixo dos 5 anos. Por isso, planejar o presente e o futuro dos idosos é tão importante. Este ano, a preocupação ganhou destaque no Fórum Social Mundial. Todos os dias, esse grupo se encontra na Praça da Alfândega. O motivo é a canastra. Para eles, ocupar espaços da cidade como esse é questão de cidadania. Está sempre reunido os aposentados, que não é aposentado as amizades aí. E é muito bom isso aí. Não tem briga, não tem nada. Passo o dia todo aí brincando e depois vou embora para casa. Em 2015, Porto Alegre recebeu o título da Organização Mundial da Saúde de Cidade Amiga do Idoso. A certificação é concedida a municípios que adaptam suas estruturas e serviços para que sejam acessíveis à terceira idade e promovam a inclusão. Mas a capital gaúcha tem o desafio de avançar mais. É uma boa cidade, só que tem um idoso no ônibus. Já viu a dificuldade do idoso no ônibus? No ônibus, o idoso tem seis lugares para sentar. Eu vou num ônibus que vai lotado de idoso pendurado por tudo quanto é canto. Trabalha a vida toda para chegar no fim da vida até não ter um pouquinho de dignidade e não tem. Projetando o futuro, o Fórum Social Mundial discute o envelhecimento da população e as políticas públicas para promover qualidade de vida. Porto Alegre é a capital do Brasil que tem o percentual mais alto de idosos. A gente tem em média 15,4% de idosos na nossa população e com tendência a um crescimento muito rápido. Então, todos nós vamos ficar idosos. Então, a gente está buscando uma melhoria na mobilidade da cidade para as pessoas idosas. O Brasil precisa aprimorar sua estrutura em três pilares. O primeiro é o lazer e estímulo à formação de grupos de convivência. O segundo é o acesso à saúde, já que falta acompanhamento médico principalmente para aqueles com mais idade, com 80 ou 90 anos. E o terceiro é a educação. Hoje, com todo o desenvolvimento tecnológico, a pessoa precisa fazer toda uma adaptação para poder continuar vivendo no mundo, acessar, tirar o dinheiro, já não é mais como antigamente, existe um caixa eletrônico, a internet, a gente faz compras, o mundo mudou muito e as pessoas precisam continuar aprendendo para poder viver e se relacionar com o meio ambiente onde elas vivem. Então, as oportunidades de aprendizagem ao longo da vida também são muito importantes. É isso aí. Nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Uma boa noite para você e até lá. Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul.